Aposto que você já teve aquele mouse que utilizou por anos e anos e tem aquele apego sentimental por ele, mas ele já não anda aquelas coisas, né? Porque um fio, digamos assim, que você não teve tanto cuidado, acaba desconectando o mouse do seu PC. Então hoje eu vou estar ensinando para vocês como trocar o fio do seu mouse, já que eu estou com esse Logitech G502 aqui, que ele é do meu primo, né? Eu vou estar mostrando aqui para vocês. Esse mouse aqui, ele está bem sujo, porque meu primo realmente utilizou ele por anos e anos e ele tem uma doença de pele que é a psoríase, então ela é uma doença que acaba descascando a pele ali, digamos assim. Então esse mouse acabou juntando bastante pelezinha aqui, morta, né? Então realmente está bem nojentinho, vamos dar uma bela limpeza nele. Mas o foco principal aqui é ensinar vocês a trocar o cabo do seu mouse. Até porque aqui no Pipoca a gente já fez vídeo mostrando como é que se limpa o mouse, que você pode conferir no card aqui em cima e também como trocar o switch do seu mouse. Então agora eu acho que só faltava realmente como trocar o seu cabo. Mas como eu falei, esse mouse está bastante sujo, então vamos dar uma bela limpada antes de tudo, né? E para isso eu vou precisar de algumas ferramentas. Eu separei aqui duas escovinhas, uma escova de dente com cerdas macias e também tem essa escova com cerdas aqui um pouquinho mais rígidas, caso realmente essa aqui não dê conta, né? Porque ela também pode acabar marcando um pouquinho, principalmente em partes de borracha. Então preferencialmente use com cerdas macias, mas se for o caso tem essa opção aqui, né? Além disso também o belo cotonete, né? Que também não poderia faltar, é bom para limpar aqueles cantinhos mais difíceis. Um álcool padrão aí de casa, né? Nada de especial, não precisa ser álcool isopropílico, porque o álcool isopropílico ele é muito nocivo para o plástico, né? Inclusive não é recomendado utilizar nenhum tipo de álcool no plástico. Mas aqui como a gente está fazendo alguma coisa mais caseira, digamos assim, usar uma vez ou outra não vai causar problemas, tá? Além disso também tem um estilete aqui para ajudar. Temos palitos de dente para ajudar a limpar aqueles cantinhos mais difíceis. Um papel de toalha, higiênico, alguma coisa do tipo para ajudar na limpeza junto com o álcool. E aqui a gente também tem nosso cabo do mouse. No caso aqui eu peguei o modelo da Glorious, mas você pode optar por outros modelos aí do mercado, tá? Aqui eu só peguei esse aqui porque eu tinha achado ele em promoção, mas infelizmente já acabou, então eu tinha ele disponível. E meu primo gosta bastante de roxo, então eu acho que ele vai curtir. E também os mouse fits, que aqui no caso eu peguei a sobra do que eu tinha de uns ali que eu usei, só que o ideal é realmente você pegar o modelo apropriado para o seu mouse para não ficar aquelas rebarbas e tudo mais. E a hora que você remove os mouse fits, nem sempre vai ficar 100%. Principalmente que esse aqui já é um mouse bem velhinho e o deslize já não está aquelas coisas. Mas como não deu tempo de chegar no mouse fit antes de eu estar gravando o vídeo, então vou utilizar essas sobras aqui só para realmente dar um deslizinho básico e assim que chegar eu faço a troca. E só lembrando que aqui eu vou estar usando o álcool porque esse mouse é um mouse preto, mas se você tem um mouse branco, use o cifre cremoso, que vai deixar ele no jeitinho, tá? E galera, o toroque também vai estar aparecendo aqui um pouquinho, tá? Ele vai estar ajudando a gravar uns shorts aqui caso você queira assistir. A gente vai estar fazendo um ASMR ali bem gostoso da limpeza desse mouse. Então agora, bora para a limpeza dessa belezinha aqui, né? E para começar, eu acho que vou fazer uma limpeza meio que superficial aqui, tirar as principais sujeiras aqui. Como dá para ver nos takes aí que eu fiz antes da limpeza do mouse, tem várias partes bastante sujas aí, então acho que vai realmente dar uma bela diferença. Acho que eu vou começar então com a nossa escovinha aqui bem macia ela e também o nosso álcool aqui, né? Para ajudar a remover um pouquinho essa sujeira. Então vamos começar removendo essa sujeira da lateral aqui. Vamos ver se a escova vai dar conta, né? Porque realmente está bastante sujo e realmente está bem difícil, né? Já é uma sujeira, tem um bom tempo aí. Tem que tomar cuidado para não cair álcool lá na parte do sensor, né, Gui? É, no geral, no ideal é não deixar chegar nem sequer na PCB, né? Já que esse aqui é um álcool de cozinha normal, então ele tem bastante água, tá? Não é um álcool isopropílico, mas ainda assim, na pior das hipóteses, deixa secar um tempinho, tá? Porque água realmente não estraga. O que estraga é ligar o mouse quando ele estiver molhado, tá? Alguns momentos depois... Foi, hein? Ficou bem legal, bem diferente do que estava, né? Inclusive tinha bastante gordura, digamos assim, porque agora a borracha realmente ficou com aquela cor mais opaca, né? Antes estava praticamente brilhosa, então já deu uma boa diferença aqui. Agora bora para outra lateral aqui também. Essa aqui, inclusive, ela está com bastante machucados aqui na lateral. Acho que tem um take aí, vou estar mostrando. Esse mouse aqui ficou bastante tempo na minha mochila, onde eu guardava a chave, coisa do tipo. Acho que acabou arranhando aqui, mas ainda assim, nada agravante, né? Então bora tentar dar uma limpada aqui na lateral. Aqui acabou saindo mais fácil, como ele não tem aquelas... Não é tão fechado, digamos assim, acaba ficando um pouquinho mais fácil de limpar. Mas lembrando que aqui é um mouse usado por anos e anos, então novo, novo ele não vai ficar. Mas já deu outra cara para ele aqui com certeza. Agora vamos tirar aqueles cantinhos ali que estão incomodando um pouco. Vou pegar um palitinho aqui. Aqui é aquela parte gostosinha, ó. Ó. Caraca. Ó. Mano. Que delícia, né? Mano, eu tô com... Não, olha, parecia que eu tava no deserto, né? De tanta sujeira que tinha. Há quantos anos o seu pripo tem esse mouse aí? Você sabe? Cara, eu acho que ele usou por uns 4, 5 anos. Depois ele trocou por uns algo IEC. É a hora que a gente abrir isso aqui, então. Nossa Senhora. Geralmente a gente faz vídeo de teclado, né? Brincando que você dá aqueles tapinhas, cai farelo, cai tudo. Mas nesse caso aqui é o mouse, né? É, aqui cairia bastante pele morta aqui. Mano, esse scroll tá o bicho, cara. Cara, eu acho que o principal aqui já foi, depois vamos ter que passar uma escovinha aqui no scroll também, né? É, ainda falta bastante, né? Falta bastante ainda, mas agora é mais a sujeira superficial, né? Deixa eu pegar outro pedaço de papel aqui. Eu acho que o principal é isso, né? É só passar agora um alquinho meio por cima aqui. Só que agora é a hora que a gente abrir ele que a gente vai realmente conseguir fazer aquela limpeza mais profunda, digamos assim. Não por acaso o mouse vai estar aberto, né? Mas a limpeza superficial, eu acho que é mais ou menos isso. Então basicamente a limpeza foi isso, limpeza superficial, né? O mouse ainda tá com bastante marcas aqui de água e tal, mas daqui a pouco seca, né? Agora bora realmente abrir o mouse e começar a desmontar ele aí. Pra isso, vamos ter que remover os mouse fits, que ficou aqui embaixo do mouse e vamos remover aos poucos, né? Aqui eu não vou tentar reaproveitar nem nada, realmente logo deve estar chegando novos mouse fits e vou simplesmente arrancar aqui, tá? Mas caso queira reaproveitar, dá pra tirar com cuidado, mas é bem complicado mesmo. O ideal sempre vai fazer esse tipo de manutenção realmente trocar, tá? Mas é isso aí, agora só faltou eu pegar uma chave Philips também. Luquita, faz a mão pra nós aí. Três semanas depois... Então agora voltando, Luquita me alcançou aqui a minha chave elétrica, né? Então bora desmontar aqui. Aqui no caso desse mouse, ele utiliza chave Philips padrão. Tem alguns mouse que às vezes usa torques, alguma chave especial, mas são casos raros. Tem alguns mouse que é muito complicado abrir, não parece ser o caso do G502, talvez. Agora só tem que descobrir onde é que eu encaixo aqui certinho, pra ver por onde é que dá pra puxar, né? Deixa eu ver, até fazer o seguinte, tá aqui a chave de fenda, pra conseguir puxar uma beiradinha aqui. E o ideal é sempre puxar também na parte de baixo, né? Não tenta abrir por uma parte que, de repente, vai ficar meio zoada, alguma coisa assim, né? Ou então, o ideal, o ideal mesmo aqui seria usar uma ferramenta de plástico, tá? Eu que tô aloprando aqui. Já soltou um pouquinho aqui, vamos ver se consigo tirar na mão. Então, pessoal, agora já com o mouse aberto aqui, sofri um pouquinho, mas no fim deu tudo certo. Então, aqui ele tem várias placas lógicas, deixa eu ir soltando aos poucos aqui. Tem que levantar as travas, se o Turoco consegue mostrar aqui. Então, vai levantando as travinhas e o cabo solta, tá? Aqui na lateral também tem mais um, levantando aos poucos. O ideal aqui é sempre nunca forçar, tá? Sempre vai aos poucos, que às vezes pode acontecer o que aconteceu agora, que saiu a parte preta ali. Mas eu acho que é só encaixar de volta. Acabou não quebrando aqui, né? Mas é muito sensível essa parte. Aqui, como dá pra ver, cara, escurou completamente poudre de sujeira, né? Então, realmente, tava precisando e necessitando dessa limpeza. Que, inclusive, a gente também já consegue enxergar o conector do cabo do mouse, né? Então, dá pra ver aqui. Ele é basicamente padrão, tá? Isso aí tu vai encontrar em 95% dos mouse, eu diria. Um ou outro vem soldado ou utiliza um conector menor. Mas isso aqui é basicamente padrão do mercado, tá? Então, realmente, comprando um cabo, basicamente vai ser esse padrão, tá? Então, agora, vamos ver se eu consigo remover o scroll aqui também, né? Vamos remover também aqui, né? O conector do fio aqui, né? E é isso, por enquanto. Vamos ver se eu já consigo remover a PCB ainda. Tem alguma coisa travando aqui. Aqui a gente tem um scroll. Caraca, meu! Cara, ele tá muito sujo, tanto na lateral aqui, quanto em cima, assim, tem bastante zinabe. Como isso aqui é um scroll de metal, né? Ele acaba sujando bastante, ficando essa cara bem feia, digamos assim. Vamos ver se eu consigo abrir depois e dar uma boa limpada nele. Mas agora a gente já tem a PCB aqui, né? Basicamente, ela meio que direta aqui. Só vamos dar uma olhada como é que a gente retira aqui. Porque parece que ela tá bem fixa ainda. E eu acho que eu achei aqui o que que tá fixando, talvez. Aqui são bastante parafusos pequenininhos. Tem que ficar de olho nos cantinhos e ir procurando esses caras que estão sempre bastante escondidos, tá? E aqui também o ideal é sempre manter separados os parafusos. Ah, esse aqui é da parte externa. Esse aqui é do scroll. Esse aqui é do não sei o quê. Que daí você vai... Porque às vezes pode ser... Pode ser que eles sejam bastante parecidos, mas não sejam o mesmo, tá? Então fica a dica aí pra vocês. Aqui a gente tem a placa lógica principal, né? Onde a gente tem os switches, temos o decodificador do scroll. E além também dos botões do switch lateral e o botão de troca de DPI. Então agora eu vou deixar aqui de lado. Aqui embaixo a gente tem mais uma placa lógica. Só que aqui a gente encontra o sensor desse mouse, né? No caso esse aqui é um 3360, né? E6. Esse aqui não era ainda a versão Hero, ou seja, um G502 bem antigo, né? Que agora atualmente ele utiliza outro tipo de sensor. No caso aqui, como a gente não vai mexer aqui no sensor, não tem porquê. Só vamos remover realmente o cabo aqui. Que tava aqui, ó. Inclusive, tava soltando aqui, ó. Tá até uns bichos aqui vivendo, rapazes deles. Olha só que sujeira que tava isso aqui. Deixa eu remover aqui a trava. E finalmente a gente tem acesso ao cabo, né? Que realmente, cara, o nível desse cabo aqui de destruição era outro nível, tá? Então vamos passar a escovinha aqui pra tentar remover. Olha a diferença só de dar uma escovadinha. Tem uma sujeira que tá tão impregnada aqui que até com a escovinha que serve mais dor, tá difícil tirar a ferramentinha aqui pra ver se pelo menos soltar a gente consegue. Aqui dá pra ver que ele tem bastante oxidação, que já tá emperrando aqui em uma... Como ele é de metal, né, e já tem muitos anos de uso, então acaba ficando assim. Mas, no geral, já dá pra dar uma boa limpada. Então, pessoal, agora basicamente com todas as peças limpas, digamos assim, bora realmente instalar o cabo novo aqui do mouse. Então, deixa eu pegar ele aqui. E vamos para a abertura. E, cara, realmente saiu muita sujeira desse mouse, hein? Fazia tempo que eu não pegava algo tão sujo assim. Meu primo realmente me deixou uma surpresinha, digamos assim. Então, agora o principal aqui, galera, em relação ao cabo, é ver se os conectores estão, no caso, esses cabos pequenininhos aqui, estão na mesma posição. Como podemos ver aqui, por exemplo, o vermelho é o primeiro. Aqui já seria o terceiro, então a gente teria que reposicionar esses cabos e para isso a gente vai ter que estar abrindo o cabo. Lembrando que esse aqui, no caso, é um cabo pra mouses da Glorious, mas, como eu falei, dá para usar tranquilamente. Para fazer a abertura aqui do conector, você vai aqui na parte de baixo, onde ele tem essa abertura aqui, digamos assim, e você vai levantar essa partezinha branca aqui. Então, com isso, levantou, você já consegue puxar e vai sair o conector, ok? Então, basicamente é só ir repetindo em todos os quadradinhos brancos aqui. Puxou para cima, ele solta o fio, tá? Às vezes não vai sair de primeira, vai ter que puxar um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas é só ir com o jeitinho que uma hora sai, tá? E com calma, né? Com calma, tudo tem que fazer com calma, porque são coisas sensíveis, né? De repente, se fizer muita força, pode quebrar. Então, aqui já estão todos os fios removidos. Só lembrando aqui, por exemplo, aqui a gente tem essa conexão amarela. Pô, mas no meu mouse não tem a conexão amarela. Por exemplo, aqui no G502, ó, a gente tem duas conexões pretas, vermelho, branco e verde. Se eu não me engano, o branco e o verde são data, data mais e data menos. O vermelho seria de energia e os dois pretos são o ground, né? Ou o neutro, né? Então, aqui, o amarelo seria também um neutro. Então, basicamente, é só você seguir a mesma orientação aqui do cabo principal e utilizando o amarelo no lugar do preto, tá? Então, fica a dica aí pra vocês. Então, agora, bora reconectar. Lembrando que aqui no conector, como a gente levantou as travas, o ideal é só dar uma forçadinha aqui pra baixo com elas. Pode ser todas ao mesmo tempo, tá? Não precisa ser nenhuma específica, pra realmente, na hora da gente reconectar aí os cabos, eles ficarem bem fixos, tá? Então, deixa eu só pegar aqui de novo o cabo, né? Pra seguir a orientação correta. Lembre-se de virar pro lado correto, tá? Só comparando aqui, mas... É, o conector parece ser o mesmo. Então, primeiro o cabinho, o verde que vem aqui, puxa o verde, coloca no local correto, dá uma empurradinha pra frente e já tá travado, ó. Como eu falei, a hora que empurra ali pra baixo, ele vai voltar pra posição normal e realmente reativar a trava, digamos assim. Então, agora, o próximo cabinho, o branco. Conectei, ó, realmente já fixou. Muito tranquilo, tá? Não tem nenhum grande segredo aqui. É só realmente seguir esses passos que eu falei. Agora, o próximo cabo vermelho. Às vezes que nem pode acontecer do cabo soltada, então você vai ali, volta e aperta ali de novo a trava aqui. É padrão isso acontecer, tá? Como é um negócio sensível, pode ser que não vai ficar 100%. E, inclusive, caso você, de repente, ah, pô, acabei quebrando essa aqui. Pode utilizar do mouse antigo também, tá? Sem problema. Do mouse não, do cabo antigo, né? Então, agora, como são os dois pretos, sobrou o amarelo e o preto, então, meio que tanto faz a posição aqui. E vamos reconectar aqui os cabos. Então, pretinho fixo e, por último, o amarelo. Então, conectei aqui todos os cabos fixos. Como pode ver, ó, fazendo um pouquinho de força. Não precisa fazer muita força, né? Só pra mostrar que realmente tá fixo. Então, é isso aí. Agora, bora conectar ele aqui na carcaça do mouse. Pra isso aqui, de repente, como isso aqui é feito pro mouse da Glorious, talvez o conector não vai ser padrão aqui, talvez fique um pouquinho curto. Então, às vezes, você vai ter que cortar uma beiradinha com estilete, dependendo do caso do seu mouse. Mas aqui, parece que encaixou bem. Vamos ver se vai dar o comprimento correto também na hora de encaixar. Mas, pelo que eu tô vendo aqui, tem espaço de boa e tamanho de sobra, tá? Então, agora, bora realmente pra montagem, tá? Só deixa eu conectar melhor aqui, passar pela canaleta e é isso por enquanto. E agora, bora pra remontagem do mouse e depois a gente refaz a conexão do fio. Muitos meses depois... Então, galera, depois de montar toda a PCB aqui, remontar o scroll, que deu bastante trabalho. Inclusive, não tá funcionando. Passou tanto tempo que o velho narrador cansou de esperar e tiveram de chamar um novo. Então, pessoal, eu tinha acabado de montar o mouse e notei que o scroll não tava funcionando. Então, eu pensei, cara, tem alguma coisa que tá impedindo ali. Eu notei aqui que, tipo, no cabo original, ele tem esse espaço aqui, né? Digamos assim, desse início até o fim aqui. Enquanto que esse aqui, ele é um pouco mais largo nessa parte. Então, o que é que ele tava fazendo? Tava empurrando a PCB pra cima e, com isso, não tava realmente o scroll funcionando, né? Então, pra resolver isso, a gente vai ter que passar o estilete aqui e reduzir um pouquinho a altura, né? Que nem eu tinha comentado anteriormente. Aqui é uma adaptação. Então, a gente vai fazendo da maneira que dá, né? Então, aqui não tem muito segredo. É realmente cortando a beiradinha aqui e remodelando o plástico, digamos assim. Então, o ideal é ter um estilete bacana. Tome bastante cuidado pra não arrancar pedaços do dedo aí, nem nada. Alguns centímetros depois... Então, é isso, pessoal. Dei uma abastada aqui. O Turó, que eu acho que tá conseguindo mostrar. Então, reduziu bastante o tamanho. Deixa eu dar uma comparada com o cabo antigo. E, talvez, isso aqui já resolva o nosso problema. É, aparentemente, vai resolver. Então, vamos ver se realmente resolve. Senão, eu vou ter que voltar, reabrir isso aqui e ver se ia bastar mais um pouquinho. Mas, eu acho que vai. Vamos ver. Mais tarde... Então, galera, agora, depois de remontar, montar e remontar de novo o mouse, agora só falta conectar o nosso novo cabo aqui, né? Deixa eu ajustar daqui e vamos reconectar aqui. Um pouquinho de força. E tá aí, cabinho reconectado. E agora a gente tá, basicamente, com o mouse montado. Só falta botar a carcaça e também os novos mouse fits aí. E bora pra montagem, né? Amanhã... Então, finalmente, finalizado aqui o mouse, né? Como dá pra ver, o cabo para corde aqui, muito mais flexível com o original, muito melhor. Não que o original seja de todo ruim também, né? Mas, é... Aquele mouse... Aquele cabo... Eu diria um 5 de 10, né? Enquanto esse aqui, eu daria uma nota 9 de 10. Não é perfeito, mas, ainda assim, uma qualidade muito superior, né? E fora que também dá esse design do cabo roxinho, dá todo um charme, não é mesmo? E eu aposto que o meu primo vai adorar esse mouse aqui. Do jeito que ele ficou, sem dúvida, deu uma outra cara pra ele, né? E fora a sujeira que tava tremendo aqui, agora o mouse... Cara... Não tá novo. É, não tá perfeito, mas... Se você olha o antes e depois, só do pouco que a gente fez aqui, cara... Porque, ó... Cara, é muita sujeira, velho. É, tá espalhado tudo, tem um pouco no chão também, então... Cara, não tem como deixar zero, que é um mouse com 5, 6 anos de uso, mas, sem dúvida, deu outra cara pra ele e deu uma rejuvenescida, além de ficar melhor, né? Com cabo coiled. Então, é isso, pessoal, espero que tenham gostado aqui, espero que se inspirem nesse vídeo, pra, de repente, fazer um mod no seu mouse, ou até, de repente, customizar aquele seu mouse antigo aí, que tá guardado na gaveta, que eu sei. E não esqueçam de deixar o like também, porque deu trabalho aqui, tá? Pô, parece pouca coisa, mas, cara, quando vier duas, três horas aí de trampo, dá um trabalhinho, então deixa o like aí, que eu tenho certeza que não custa nada pra você, é só baixar um pouquinho aí a telinha e curtir, pra ajudar nós aqui. E pra comprar cabos desse tipo, você pode estar pesquisando, de repente, na internet, aí... Cara, vai ter sempre alguém que importou, ou então você pode importar diretamente do AliExpress, ou algum lugar, ou então comprar de alguém que já importou, por exemplo, no Mercado Livre, ou LX, que sempre tem alguém vendendo, ou, inclusive, tem alguns modelos que são de fabricação própria, então, fica a dica aí pra vocês. Mas não é nada difícil encontrar esse tipo de cabo. E aí, Tutu? Cara, esse é aquele mouse lá que você tava arrumando, cara? Sim, mano, pode ver. Ficou outra coisa, velho. Nossa Senhora, cara! Você deu uma bela limpada e olha o cabo aqui, cara. Nossa. Sim. Ó, outro nível, né? Tá muito flexível, cara. E aí, bora adiantar? Bora. Já deu as play aí, né? Sim, chega de jogar por hoje. Bora lá. Bora. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.